Gente, vamos fazer o pastel doce E aqui tem 200 gramas De gordura vegetal E 250 gramas de margarina Delícia Que a gente tá usando é essa aqui, ó Tá vendo? A gente botou 250 gramas E a gordura que a gente tá usando é essa Saúde culinária Gordura vegetal, tá vendo? A gente botou 200 gramas E 15 ml de creme de leite O creme de leite também que a gente tá usando é desse A gente vai usar, ó A farinha fina Farinha de trigo, viu gente? Fina Ó, tradicional Ela é sem fermento, viu? Vocês misturam assim a gordura com a manteiga E o creme de leite E vocês tem que botar a mão na massa mesmo Não tem jeito Eu vou deixar a quantidade de tudo certinho Aqui na descrição E agora a gente vai botar a farinha Vai ser tudo certinho na descrição, certo? Foi de 1 kg Foi 600 gramas De farinha de trigo E a massa depois de você E a massa depois de você trabalhar ela bem Ela fica assim, ó Tá vendo? Essa massa desse genginho que a gente tá fazendo Ela derrete na boca Depois de assada Derrete na boca Fica muito gostoso, gente Não fica um pastel duro Fica um pastel bem gostoso mesmo A goiabada a gente vai cortar em pedaços E aí Ó, gente Uma forma montada Margarina e farinha de trigo Vocês podem pegar um copo Um cortador Alguma coisa que corte o restante da massa Abriu a massa na mão É só botar o pedaço da goiabada no meio E fechar Aperta a lateralzinha Fechou Essa massa Deu 62 pastéis É só botar pra assar agora Não precisa passar nada por cima É só botar pra assar E depois que tirar do forno É só passar no açúcar refinado Saiu agora Tem pastel que quando ele começa a ficar bom Ele começa a sair doce assim Se você botar a mão assim, ó Vê que ele tá mais ou menos duro Quando vocês verem que ele tá assim, ó Dourado Embaixo Pode tirar que ele já tá bom Tá durinho, ó Com açúcar cristal Como ele é bem branquinho Vai servir pra passar nos pastéis Mas a gente costuma Costuma passar mesmo Açúcar refinado Só que também está em falta No local que a gente compra Está em falta Só vai chegar amanhã Então Hoje A gente vai passar com esse mesmo Então é só passar assim, ó Ó, gente Já tá tudo passadinho Só botei uns aqui no prato Ao todo Deu 62 Com essa massa Que eu ensinei a vocês a fazer Gente Ele derrete na boca Fica muito gostoso Derrete na boca E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu like, viu?